Vem aqui, vem aqui fora aqui, vem aqui, ela já tá aqui já, entendeu, já tá aqui já fora já, entendeu? Ô, Nath, temos um problema, Nath. E aí, mano? Como é que você tá? Bem? Bem, mais ou menos. Cheguei, senta aí. Senta aí, não tô, não entendi muito bem ainda, mas deixa a bike aí e senta aí. Como é que você tá? De boa? É... Cara, me explica, por favor, o que que tá acontecendo que a gente não pode conversar na frente toda... Ah, sim, não é fácil. Não, não, é, você me chamou aqui pra gente conversar e a gente não pode conversar numa boa, tem que ser restrito, tem que ser pessoal mesmo, não tô entendendo. O que que foi, Diogo? É que é complicado. Tá, mas... Bem complicado. Complicado como, tipo, o que que tá acontecendo? É que envolve minha namorada. Tua namorada? É, a mãe dela também. Tá, mas... Mas vocês terminaram? Não, não. Tá tudo bem, em relação a isso tá tudo bem. Tô tranquilo, aham. Tá, então... É só que, assim... Mas o foda é que tem... Tem muita gente lá em casa. Diogo, desembucha, velho. Desembucha, você já me chamou aqui pra gente conversar. Eu já falei, me encontra no posto três horas. Entendeu? Entendeu? Então, você veio, então eu preciso que você me diga o que que tá acontecendo, velho. Que, assim... Eu queria ver... Ahn... Se é possível. Sim. E... Só que tem o Felipe, né? Não sei se vai dar. Diogo. Diogo. Se você me chamou aqui pra gente conversar, é porque o assunto é sério. Sim, sim. Então eu preciso que você fale. Não enrole, por favor. A gente é irmão, velho. Você sabe disso. Eu precisava que ela ficasse uma semaninha ali em casa. Se fosse possível. Só que o problema é que tem o Felipe, né? E daí o que? Aí é dividido por quatro e cada lado. Tá, pera, 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 pera. Deixa eu ver se eu entendi. Você me chamou aqui pra conversar, pra pedir se a tua namorada pode ficar uma semana ali em casa? É. Não sei. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa? É, problema de família. Não quero entrar no assunto. Tá, mas ela tá bem? Tá, tá bem, tá bem. Ela tá bem? Sim, sim. Ela só precisa ficar ali uma semana. Tá, e você me chamou aqui pra me perguntar isso. Por quê, velho? Tipo... Não, porque... Ah, sei lá. É porque eu não queria que os outros ficassem sabendo, né? Porque tem pessoal lá em casa, né? Também. Muita gente entra lá, né? Então... Mas... Por quê, velho? Tipo assim, você que também mandaria em casa, né? Tipo, você ajuda nas contas, lá e tal. Justamente com os pais, né? Então... Você já falou com o pai e com a mãe? Já, já falei com eles. Já falou? Já. Tem certeza que você falou com o pai e com a mãe? Sim, sim, sim. Eles falaram que era uma questão de eu chegar com você, sentar e conversar. Tá. Não, Diogo, a minha resposta é simples, mano. Minha resposta não tem erro. Minha resposta é sim. Lógico que ela pode passar. É sua namorada, velho. É sua namorada. Tá com você faz... Faz um tempo já. Então eu não... Não importa também o que que tá acontecendo na casa dela ou não. Isso aí também não vem ao acaso. É. Mas eu... Tipo assim, mano. É o que você precisar e o que ela precisar, mano... Tamo junto. Conta comigo. Você tá ligado, velho. Nós é... Nós é irmão, Diogo. Obrigado. É... Onde que ela... Ah, sim. Ela já tá ali. Ah, então quer dizer que ela já tá ali. Na frente de casa. Já. É porque eu já falei com os pais, né? Daí eu falei pra ela pedir um Uber pra vir pra lá. E ela tá ali esperando, né? Entendeu? Pelo amor de Deus. Bom, então quer dizer que a gente tem um problema pra resolver. Aliás, um problema não. Um grande problema pra resolver. Parece que a gente vai ter... Vamos ter visita em casa. Oi. Como é que você tá? Tô bem. Tô bem. Tô bem, obrigada. Bem? É, a gente... A gente tava conversando. Como é que você tá? Tô bem. É... O Diogo já me contou já. Ah, tá bom. Tá? É... Oi? Eu já conversei com ele também. Já falei que... Tá tudo bem? Tá tudo certo? Pode ficar o tempo que você quiser. Tá? Ele falou que já conversou com meus pais também. E... Isso aí é minha cunhada, né? Isso aí é minha cunhada. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, entendeu? Eu gosto de ter mais cedo que da outra. Pronto. Já falei mesmo. Falei mesmo. Falei que é pra dar intriga, eu vou falar mesmo. Bota mais cedo que da outra. Pronto. É isso aí, tá? Só que a gente tem um grande problema. Onde que você vai ficar? Porque comigo você não pode dormir, né? De coisa? Comigo não dá. Aí obviamente não, senão aí já vai dar melhor esse negócio aí. Comigo não dá, entendeu? Quer algo ali? Não, obrigada. Quer algo ali? Não, tá bom. Então... Vou deixar aqui. Não terminei ainda, já tomo. Ai! Já ninguém toma também. Já ninguém toma mais. Sabe o que é isso? Olho gordo. Olho gordo. Foi você? Não, não fui. Você já não entra na minha casa. Não fui eu. Oh, dava pra entrar, né? Que tá um frio. É, tá bom. O problema que a gente tem é o seguinte. O que é? Você vai ter que ficar no quarto do Felipe. Ah, não tem problema nenhum. Pois é, mas... Mas daí ele vai embora, né? Pronto, tá vendo? Esse que é o problema, entendeu? Eu vou ter que... Eu vou tentar convencer ele a passar um tempo na casa da namorada dele. Ah, eu preciso nem convencer. Acho que ele vai, né? Ele vai. É, namorada. É, porque o Felipe também tá assim, né? O Felipe também tá assim, né? E agora tem o que tem mais. O Rubinho foi viajar. E ela tá sozinha em casa, entendeu? Eu vou conversar com ele, tá? Entra aqui e me espera aqui, tá? Entra aí. Espera aqui. Se o Felipe ver você com a mala, ele já vai achar coisa já. Tá bom, filho? Isso. Espera aí que eu já... Felipe! Ô, Felipe! Ai, precisa conversar, homem. Precisa ter um papo sério. Cadê você? Ah, você tá aí, ô, cara de reggae? Seguinte, cara de reggae. É... Um assunto pra falar com você aí não é muito bom. Tá bem, né? Você tá fofinho aí no sofá aí? Tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa? Tô vendo o canal aqui. Tô cansado também. Tá cansado? Tá cansado? É, por que que você tá cansado? Fih, hã? Tem vídeo nessa noite inteira. Tá bom, tá bom. O negócio é o seguinte, eu preciso conversar com você. E aí, mãe? O que aconteceu agora? Levanta daí, ô. Levanta aí que eu sou um terceiro. O que aconteceu? Fala, desembucha aí. Como é que eu venho agora? Tem um problema aí, Felipe. Um problema aí que... O problema, na verdade, ele tá aqui fora aqui, ó. Não é um problema, não é um problema. É, dá pra ver, dá pra ver. Hã? Não, 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 não. Pera, 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 pera. Felipe, deixa eu fazer a pergunta pra você. Não, não, cara, eu não quero que você fique chateado comigo. Por quê? Eu não quero que você fique chateado comigo. Na verdade, eu vou te perguntar se pode ser ou não. Tá, fala. Desembucha, desembucha. Cala, 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 cala. O que é que tá aí fora? Não tá ninguém. A vizinha? Não, não, não. Antes fosse a vizinha. Você não vai falar? Vou falar, vou... Ah, então, cara. Porra, que tanta enrolação. Seguinte. Existe alguma possibilidade... É porque é o seguinte, meu irmão vem me pedir um favor. Meu irmão. Sabe que nós é irmão, você tem irmão também, não tem? Sim. Então pronto. Meu irmão vem me pedir um favor. Ele perguntou se a namorada dele pode passar um tempo aqui em casa, tá ligado? Aqui em casa pode passar? Mas aonde? Pois é. Aí que... Aí que tá o problema. Sobrou pra você? O quê? Eu vou dormir aqui no sofá? Se você quiser... Calma, 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 calma. Felipe, é o seguinte, mano. Você sabe que nós é a Binho tem muito tempo, tá ligado? E aí a pergunta é a seguinte. O Binho foi viajar, a Rosângela foi viajar também, sabe? Eles não estão aí. E sua namorada tá sozinha em casa, não tá? É, ela e a Manu, né? Ela e a irmã dela. Então, tem como você passar uma semaninha lá na casa dela? Pronto. Tinha que sobrar pra mim, né? Tinha, tia. Felipe. É só eu que me foda. Felipe. Não, não é. Não, não é. Ó, cara. Ó, Felipe. Ó, Felipe. 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 Fala, fala. Tô falando com você, Felipe. Fala, fala. Não é você, cara. É que... Vem aqui, vem aqui fora aqui, ó. Vem aqui fora. Ela já tá aqui, já. Entendeu? Ela já tá aqui, já fora, já. Entendeu? Ô, Nath. Temos um problema, Nath. Não, não. Não, tá... Ah, tá bom, tá bom. Nath, vem aqui, Nath. Aqui, ó. É... Pra você ficar... É, sua tralha... Pra você ficar, tem uma pessoa aqui que precisa... Malicuia. Ralar. Entendeu? É, geralmente já tá de malicuia aqui, já, ó. Tá pronto aqui. É, é. Felipe. Tem como ou não? Tá, tá. Eu fico pra lá. Eu fico. Aêêêê! Palmas, palmas, palmas. Muito bem, muito bem. O Felipe vai embora! Eeeh! Raluca vai voltar. É, você não... Não, não. Você não trabalha pra mim. Eu não... Não liga, tá? Ele é... Ele é cinema. Vamos fazer a seguinte. Vamos subir lá em cima que você conheceu o seu quarto no frio. Tá. Tá bom? Fechou? Vambora. Fechou. Eu nunca pensei em fazer um negócio desse, sabe? Eu já perdi meu irmão, porque você roubou meu irmão, tá? É, você roubou meu irmão, você quer ele só pra você? E agora ela perdeu o funcionário, é que eu vou embora. Não, 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 calma, vocês dois tem que se dar bem, velho. Felipe, essa é a Nath, Nath, esse é o Felipe, tá? Você não trata assim ela, desculpa, desculpa. Não trata assim ela, pelo amor de Deus, tá? Pronto, eu vou... Tá liberado lá. É isso aí. Meu Deus do céu, Nath, não liga, tá? Ele tá com ciúme, tá com ciúme. Ó, pode subir aqui pro segundo andar, que a nossa casa é chique. Nós temos dois andares aqui em casa. Só não liga pra bagunça que... Minha irmã tá aqui em casa, que ela fala bagunça desgraçada, entendeu? Minha irmã é daquela, só bagunça as coisas. É, pronto. O seu quarto vai ser aquele ali, tá, Nath? Então, venha cá. Eu já vou botar suas coisas aqui, ó. Se você quiser já tirar suas coisas aqui da mala aqui, ó. Seja bem-vinda, Nath, ao seu novo quarto de... Quanto tempo você pretende passar aqui? Então... Tipo assim, o Diogo me explicou mais ou menos por cima, assim, faz ter um B.O. familiar e tal. É, complicada a situação, viu? Talvez uns dois meses. Dois meses? É, é assim... Tempo curto até eu conseguir me ajeitar, assim, com a minha família. Tá certo. Ou você não quer? Não, é que... O Diogo falou pra mim que era uma semana. Então, é que eu não falei com ele sobre isso ainda. Então, quer dizer que, tipo assim, a gente tem um grande problema, Nath. Eu não tenho problema. Você não falou sobre isso com ele? Não. E como é que você vai falar isso pra ele? Aí, eu vou ter que puxar ele de cantinho e tentar conversar com ele, né? Tá, vamos fazer o seguinte. Depois a gente pensa como é que a gente vai falar isso pro meu irmão e pros meus pais. É verdade. Eu tenho os teus pais. Mas eles me adoram. Que isso? Eu sei. Eu sei que minha mãe gosta de ser pra caramba, tá, galera? Minha mãe gosta da Nath pra caramba. É u, é u, é cunha. É unidente. Não sei como é que faz essas coisas aí, mas é... Tá, depois a gente pensa nisso. Eu não sei se eu te ajudo a fazer um negócio desse, tá? Mas parece o seguinte, ó. Tem até a parede pintada porque o Felipe pintou a parede. Graças a Deus, né? Que tava tudo pichada que alguém pichou. Não fui eu, tá? Tá. Bom, Nath, é o seguinte. Tem sua cama aqui, tá? É uma cama de solteiro, mas... É tranquilo. Ó, é o que tá tendo. Tá ótimo. Melhor aqui do que na rua, né? Não, na rua você não vai ficar. Pelo amor de, na rua eu não ia deixar você ficar, tá? Então é o seguinte. Aqui, ó. Tem essa mala aqui que é do Felipe ainda, mas qualquer coisa nós tira depois. Se quiser encostar a cama na parede, fica à vontade, tá? Tá bom. Você vai ser minha vizinha porque eu moro aqui desse lado aqui. Tá bom? Sim. Então eu não quero barulho, não quero essas coisas aí. 10 horas pra estar na cama, tudo certo. Ah, tá bom. Fechou? Fechou. Nath, então seja feliz, pode arrumar suas coisas aí e tal. Tá bom. Nada, tranquila. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O que você tá fazendo aqui, Romi? Eu tenho que pegar mais tarde? Cheguei, vai. A gente precisa conversar. Sério mesmo, tô falando sério. Já, vamos chegar aqui? Não, chega aqui, vamos aqui nessa casa aqui. Vai dar ruim. Cheguei. Sim, vai embora. Quer mandar embora também? Só que falta, né? Não, não vou mandar sim embora, velho. Eu só preciso que... Eu preciso sair. Ô, Gaúcho. Ô, Vão. Vem, padrão. Como é que tá a correria aí? Vão? É isso aí, é o jeito. Ah, não. Tô negociando um negócio aqui com Felipe aqui. Calma, 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 tá? Calma. Tá meio nervoso hoje. Eu não sei o que tá acontecendo. Você vai comer comida estragada. É. É. Vou dar um remedinho pra ele. Deixa comigo. Será que dormiu com o pé destapado? Dormiu com o pé destapado? Não. Não. Não, não, não. É, às vezes ele não viu, né? Tá com o pé gelado? Não, tá com o pé quente. É, tá com o pé fedendo porque esse é só chulé. Coitado. Tá meio nervosinho. Tá meio nervosinho. Ah, vai acalmar, vai acalmar aqui, vai acalmar aqui. Felipe, Felipe, a parada é a seguinte. Deixa ela passar um tempo aqui em casa aqui, velho. Não fica assim, velho. Cara, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Faz quanto tempo? Cara, a princípio é só uma semana. Tá, tá, tá. Tudo bem, tudo bem. A princípio é só uma semana, tá? Depois eu falo... É porque, mano, não tem como você dividir o quarto com ela, viado. Tá, nem quero, né? Pronto, exatamente. Não tem como, tá ligado? Mas eu posso admitir do teu lado também? Não, do meu lado não dá, Felipe. Não dá. Você peida demais, entendeu? Não tem como. É, um pouquinho você peida. Isso aí você tem que admitir, velho. Eu peido. Tá, mas é... É... Eu te aviso na hora que for que deve você voltar. Tá. Fechou? Fechou. Chega aí, viado. Não fica chateado comigo, velho. Não, tudo bem, tudo bem. Tá, cumprimenta eu aqui, velho. Eu entendo, eu entendo, eu entendo. Não fica assim, cara. Mas é nóis, você tá ligado. É minha cunhada, velho. Tem que ajudar. Isso é verdade. Diogo. Tudo certo já, tá? Ela tá já no quarto dela e... É isso. Fechou? Bom, galera. É o seguinte. É... Parece então que... Temos visita. Só que a gente tem um grande problema. Dois meses? Isso aqui vai dar ruim. Eu tô avisando que isso aqui vai dar ruim. Três meses. Oi? Três meses. Uma semana eu falei. Três meses. Uma semana.